A questão 41 diz, observe a figura a seguir, você tem essa figurinha, que diz que é um cartão, cartão acima, é visto por um observador através de uma lupa, lente sérica de convexa, de vidro, que se encontra no ar. O cartão é colocado aproximadamente 20 cm da lupa, cuja distância focal é da ordem de 10 cm, sendo assim, marca a opção que apresenta a figura que o observador vê através da lente. Bem, para a gente entender bem essa questão, vejam que a distância focal é 10, então a distância do centro óptico da lente até o ponto onde o principal objeto, que é o centro da lente, vai ser justamente o dobro. Então, 2 vezes 10 cm, 2 vezes 10 cm, que é justamente a posição do objeto até o centro óptico. Então, observamos que o objeto, esse cartão, se encontra no ponto onde o principal objeto da lente. Para entendermos bem, vejam só essa simulação do geogérico. Vejam que o objeto está no centro, no ponto onde o principal objeto, ou seja, daqui para cá é 10, daqui para cá é 10, então nós vamos ter 20. Observem que a altura do objeto é exatamente a altura da imagem. Observem também que os raios refratados, os próprios raios, estão se cruzando, formando a imagem aqui no cartão. Então, nós temos aí uma imagem real. Invertida, vejam que está de ponta cabeça aqui, está invertida. Então, a característica da imagem real, invertida e igual. Dessa forma, como é que ficaria o cartãozinho? Vamos ver aqui. Vejam que o objeto está em cima aqui do ponto de principal objeto, como vimos na simulação. A imagem é invertida, mesmo tamanho, invertida, porque está de ponta cabeça. Vejam que essa seta aqui está apontando da esquerda para a direita, e a imagem, como ela é invertida, vai ser da direita para a esquerda. E no mesmo tamanho. Onde nós vemos isso? Na opção C. Aqui, eu utilizei o software GeoGebra para fazer a ilustração da situação. É um software gratuito. Eu fiz essa simulação aqui, o GeoGebra, para que vocês tivessem facilidade de visualizar. Fiquem de olho nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos.